Aqui em Teresina não se fala em outra coisa, a não ser o que aconteceu em Timon, onde três irmãos foram mortos dentro de uma residência, dentro da casa os criminosos invadiram. Acompanhe a primeira reportagem. O triplo homicídio dos irmãos Adrian da Cruz Feitosa, de 17 anos, Alisson, de 19 e Wesley da Cruz Feitosa, de 26, aconteceu na madrugada desta quinta-feira, por volta das 3 horas e 30 minutos, no bairro Parque Alvorada, na cidade de Timon, no Maranhão. As vítimas estavam dormindo, uma delas foi localizada na sala e as outras duas no quarto. Os jovens foram alvejados por múltiplos disparos de arma de fogo. De acordo com as informações, no momento das execuções, estavam no interior da residência duas crianças e uma idosa, que tiveram as vidas poupadas pelos indivíduos. A polícia acredita que pelo menos oito criminosos participaram do triplo homicídio. Além das três vítimas, tinha essas duas crianças, uma delas especial e uma idosa. Felizmente, não aconteceu nada com essas outras três pessoas. Foram direcionadas só para os três irmãos. É até irônico, mas talvez eles tenham tido um pouco de sensibilidade, né, para ir para cima apenas dos três sujeitos. Sobre esses homicídios desses irmãos...